Chegou aqui na casinha no cômodo eu já tô chegando para pegar umas peças do motor do Valmet arranque os apetrechos né para gente montar lá o outro lotado de marimbona aqui vai tá uma caça os marimbons agora aqui ó a gente tem que levar essa capa aqui para esse aqui ó aqui a mão motor não veio prontinho não veio essa que eu vou levar só porque se for alguma coisa diferente eu uso ela entendeu essa aí que vai levar é só que se der alguma diferença de curação eu uso alternador também é esse volante motor aqui embaixo de baixo dessa gente aqui ó ó é essa é uma injetora que eu vou levar também Injetora, arranque, internador Capa do motor As peças do motor já estão na caminhonete Só que aí já deu um BOzinho aqui né Rony Aqui ó, tá pingando E me parece que é dessa junta aqui Eu já tinha trocado essa, essa junta do cardan Da tração, essa coisa facinho Mas eu vou deixar assim por enquanto, não vou ficar Agora essa mangueira aqui é que Deu ruim ó Ela cortou e começou a Vazar diesel, tirar ela pra gente Pegar outra né Rony Você vai roçar? Primeiro a gente tem que arrumar lá Pra depois roçar Uma torneirinha que tá difícil Não gente, tira do açude Do tanque aqui Rony, vê se você consegue puxar por lá Essa aí que tá ruim? É Ah então peraí, deixa eu ver aqui Ah tá, só puxar ela Pode puxar? Pode Você fechou a torneira aí? Fechei Aí Vamos ver se vai esgotar só o resto aqui Ou se vai continuar pingando Cara, será que tem outra torneira? Vê se tem uma torneira desse lado aí É, tem uma torneira É hoje cara É hoje, é hoje Fala comigo cara É mãozinha, como é que tá aí? Bom, graças a Deus O arante é bem diferente E a bomba A bomba não põe Vamos usar outra Vamos funcionar com a outra primeiro É porque tá um sujo Então você vai ter que limpar essa bomba Não, não vai Um pouco aqui também Tem uma carne Pra ser Isso é pra não beber água Pra ser Tá calminho Isso é bom demais Chegando aqui com os periféricos do Valmetim Tá aqui ó Tratou tá aqui Motorzinho Tá aqui Então O arranque Ele veio sem o arranque Tá arrumando um carrinho ali Pra pegar as peças Esse Valmetim é bonito demais Eu gosto O Valmetim tá aí O Valmetim saindo Ele vai entrar Esse 780 aqui Vou colocar o link do vídeo aqui ó Eu pisei silo com ele ano passado No vizinho Ele vendeu Vendeu esse trator Ele é um 680 né Vem dar oi pra galera Falei aí galera Falei Falei uma zinca aqui ó Tem o dinheiro de caixa Aqui ó 275 ali Esse Valmetim aqui Eu tentei comprar ele Esse Valmetim aqui Eu tentei comprar Liguei pro dono dele Mas Xodózinho também Não vende não É 85 85 Vamos aqui gastar as peças Ah a bomba vai ficar Tá Peraí Peraí Ai 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 Que dó hein Tô com a corrente ali pra emendar Estourou o elo Uma corrente de arrastar Oi Oi Você que tava ali Irmão Como é que você vai parar aqui velho Então é o seguinte galera Essa bomba injetora aqui Ela tá Pra motor estacionário Esse motor foi Montado como motor estacionário Pra bomba d'água Gerador de energia Enfim Então essa aqui que é a diferença Olha o volante Do motor Como é que tá Esse aqui ó Do Valmetim Tá vendo Ele tem essas Essas estrias aqui Não sei qual a função Esse daqui ele é todo liso Então a gente vai trocar ele Certo A furação é igual A furação é a mesma E eu trouxe Essa capa seca aqui também Que eu já vi Que tem uma diferencinha aqui ó Na furação de cima Tá vendo Olha aqui ó Então provavelmente Vou ter que passar essa capa seca Pra cá E aqui eu tenho que conferir também Se essa saída Da bomba d'água É mais alta Ou se ela vem reta Bora ali levar a corrente Pra emendar Estourou a corrente lá na fazenda Corrente que a gente deixa no trator Olha o caboclo aí de novo Você tá acabando com a minha vida Me atrasando demais Liberou galera Liberou lá O não já foi embora Esse trator ali tá com pneu vestido no outro Vocês viram? Calçou um pneu dentro do outro Quero ver o borracheiro tirar aquilo ali Se furar meu amigo Como é que eu faço pra arrancar Um pneu de dentro do outro Mas que é top é ali Fica difícil furar né Pegar um toco ali Não é muito problema mais não Eu podia ter dado ré Sacou e dar da volta no quarteirão Mas era muito mais legal Ficar filmando e vendo Encarretar Não sei porque eu gosto dessas coisas Estourou arrancando estaca Olha que cacete corrente Aí tem que pegar um elo desse Aí abrir e fechar de novo Tá filmando Fala aí Manda um bom dia pra todo mundo aqui Bom dia, boa tarde, boa noite É o meu rei da soda Aliás eu tô com uma base De uma cadeira De alumínio Ela partiu em três lugares Você é solda? Eu vou trazer pros seus pedaços Então Trazer pra soldar Não tem como eu achar nunca Uma peça dessas de novo Eu não podia ter falado isso Agora eu vim cobrar o oi da cara Aquela peça tem tudo quanto é lugar Ô, Niel? Emendar aqui, né? É Fui pra piar ali Perdi o Perdi o passo a passo Você torou na lixadeira, hein? Torei Então tá bom Agora eu vou abrir ela pra emendar Vai ver se ficou boa Ah, é Realmente Ó Parabéns É pra acabar E não esquece de assistir lá no canal não, viu? Quem não tá inscrito, se inscreve Curte e compartilha Nós lá, viu? Toda a gente tem vídeo Se não for com nós aqui na oficina Pai Elias Lá no Carlinho e no Joento Não falha não Falha não Falha não Falha não E fora os vídeos que tem lá na fazenda, viu? Que tem muitos A pessoa enrola ele aqui e sai sem pagar Aqui é bom pelo seguinte, amigo Eu vim aqui na serralheria Você já encontra gente que tava lá na oficina de trator Serviço não para, não Não marca de pra boteco, não As marcas de pra oficina Nem precisa de marcar Chegando na oficina, você encontra a galera toda Vai lá, vai mais um Não posso entrar na oficina Ó Os caras Tava todo mundo dormindo, velho Mas chove, mas tem o povo escondido Não vou limpar nisso Não vou deixar chover, nossa senhora Mangueirinha de diesel do Mace Aquelas que saem de filtro e entram Tem bomba injetora Eu peguei lá a amostra, cara E perdi Aí, das nonadas Eu só tenho essas quatro pedidores Tem que ser menor Essa aqui Essa aqui Uns quatro metros Essa aqui que eu já deixo lá guardada Olha O implemento do caboclo Eu achando que eu era uma gaiver Vamos lá explicar isso aqui Um pedaço da capa com o metalon E uma navalha substituível Porque você compra um desse aqui na internet A navalha não é substituível Você tem que trocar tudo Ah Aí eu rumei um jeito de substituir A navalha é mais fácil Ou seja, você pegou a faca da cozinha É Você troca aí lá Onde você quiser Qualquer lugar Eu compro uma faca dessa É verdade Mais rápido Mais rápido Quero ver quanto Tá agora Tá vendo? Que isso, hein? Para os que perguntam Onde estava a viatura do leite Ela tá aqui E paradinha Até cuspiu o CD fora Deixa ela parada Há tanto tempo Tô rodando na F1000 Que descarregou a bateria Tá aqui, ó Ferramentinha boa Para ter em casa Ou na oficina É um carregador de bateria Se eu soubesse um tanto de bateria Que eu já economizei Usando carregador Às vezes do nada Você vai dar partida Não tem carga Aí você chama para testar Ou tem que levar Para testar na elétrica E no fim, meu amigo Você deixa dormir nisso aqui Acabou Para conectar aqui, ó Para ligar na tomada E É isso aí Lida de hoje Termina aqui Carregando S10 Porque amanhã A lida é com a viatura Para quem estava com saudade Fica ligado Que amanhã tem Valeu Um abraço